O Faye e o Ramseiz, e um pouquinho da ganância deles por visualizações. Ganância por visualização. Claramente, se importando com dinheiro, entende? É literalmente uma ganância por visualização. É pra engajar a visualização. Só pra farmar, conseguir arrancar o máximo de visualizações que eles conseguem. A única coisa que importa é escalar essa treta o máximo possível pra ganhar mais visualização em cima disso. Se vocês ficarem com a Vil que ganhou com o vídeo, o abelha pro canal dele ia ganhar um milhão de visualização juntando os dois vídeos. E eles vão farmar mais ainda com o pronunciamento do abelha. Pra você farmar mais do AdSense com o pronunciamento do abelha. Visualizações. Visualizações e número de inscritos. Praticamente são esses os motivos que movem o show de incoerência e hipocrisia que o Ebert sem Richard anda dando aqui na plataforma. Já não bastava o lance com o Luan Gameplay e depois a parada com a Ju e o Gabs. Agora o negócio é com o Faye e o Ramseiz. E nesse vídeo aqui, eu vou mostrar como esses três conteúdos feitos pelo Ebert se linkam de uma forma tão absurda que provavelmente você chegará à mesma conclusão que eu. O canal do Ebert sem Richard não tem nada de diferente dos canais de opinião que ele tanto critica. Além de muita, mas muita cara de pau. Começando pelo Faye e Ramseiz. Todos sabem que eles deram voz ao Guimê para relatar alguns acontecimentos envolvendo ele e o abelha. Depois disso, muita gente caiu matando em cima deles. Afirmando que eles apoiaram o Guimê sem ouvir o lado do abelha e tal. O Paulo Matias veio a público falar que o Guimê estava sendo um mentiroso e invejoso. E afirmando que o Faye e o Ramseiz seriam culpados caso algo acontecesse. Depois desses ocorridos, passaram a problematizar ainda mais isso. Inclusive o Ebert sem Richard, que escalou ainda mais essa fala do Paulo Matias, fazendo três vídeos sobre esse assunto. Apontando o dedo para o Ramseiz e o Faye. Dizendo que eles colaboraram com a narrativa de um mentiroso que estava com a inveja do abelha. E estavam fazendo tudo isso por visualizações e dinheiro. O que praticamente todo mundo que trabalha na plataforma almeja. Views, que é igual a grana, não é, Ebert? Eu vi esse vídeo aí, esse clipe do Long & Play sendo babaca com o Neyete. E eu falei, hum, vai dar view. E o real motivo que eu estou fazendo esse vídeo aqui é porque eu quero view. Obviamente, né? Obviamente eu quero view. Mas também porque eu acho que eu deveria fazer isso. E pra mim é o suficiente eu achar que eu devo fazer alguma coisa. Realmente pode ser sim que o Guimê esteja metendo o louco e com inveja do abelha. Mas quem tem que desmentir o Guimê é o próprio abelha. E não o Paulo Matias, que não foi envolvido no caso pelo Guimê. E muitos dos fatos que o Guimê relatou ali, de como tudo começou, o Paulo Matias não estava presente. Logo, quem teria mais credibilidade para desmentir o Guimê seria o abelha. É a mesma coisa que o Ebert chegar em você aí que está me assistindo e dizer que eu dei um soco na cara dele. Aí vem um amigo meu e diz que ele está mentindo. E eu não falo nada pra você. Em quem você vai acreditar? No Ebert, que supostamente foi a vítima do meu jab, ou no meu amigo, que nem envolvido na confusão estava? Pra mim, é a mesma lógica no caso do Guimê e do abelha. Ah, mas o Paulo Matias foi amigo dos dois e estava lá nos decrias e o abelha contou as coisas para ele. Mas o caso vem de antes disso e o Paulo Matias não é o abelha e não pode responder por ele. Tá certo que tem incoerência sim em muita coisa que o Guimê falou, mas ele não chegou no canal do Ramsés e disse que o abelha cometeu um crime. Ele apenas disse que o abelha foi um vacilão com ele. Resumindo, foi isso. Não vejo como o abelha seria cancelado por isso. E realmente ele não foi. Pois muita gente achou que seria vacilo da parte do abelha se aquilo fosse realmente verdade. Inclusive eu. E muita gente achou que o Guimê foi um invejoso e ingrato. Nada mais além disso. Então, na minha visão, como isso poderia manchar a carreira do abelha? Agora, imputar crimes a outras pessoas, isso sim pode dar uma queimada, né, Ebert? Tanto é que você pediu para o Fê se retratar por ele alegar que você estava compartilhando conversas privadas. Que caracteriza um crime, não é mesmo? No Ramsés eu pedi um descrime no próximo vídeo dele. E pro Fê eu pedi um pedido de retratação, falar que ele imputou crime, mentirou de contexto, mentiu. Enfim, eu já conversei muito com o Ramsés com o Fê no privado. Como você mesmo diz. Só uma coisa que eu acho engraçada. É que nesse mesmo vídeo você chama o Guimê de mentiroso e caluniador. Que perante a lei calúnia é um crime também, né? Você sabe. Porque a gente já viu que o Guimê é um mentiroso na sua narrativa. E talvez seja por isso que você não botou a parte onde ele fala que levou um tapa na cara de alguém em um lugar fechado. Porque quem vai acreditar na palavra de um mentiroso? E vai que a outra pessoa tem que comprovar que isso nunca aconteceu. Sendo assim, se você botasse essa parte no vídeo, você só iria se queimar mais ainda por dar pau com um mentiroso caluniador. E você está dizendo que o Guimê mentiu acusando o Abeira de um crime. Mas eu não vi o Guimê imputando crime algum ao Abeira. Sem contar que você chamou a Ju de Xenofo... E isso seria o quê, hein, Ebert? Se você não sabe o que eu estou falando, eu estou falando do vídeo que eu fiz da Nexposer e na Juliana Gabs alegando que eles foram Xenofo... E essa aqui é a melhor parte. Você literalmente trouxe uma história sem ter o outro lado e está falando que eu dei o ponto para o outro lado. Além disso, eu nem preciso citar a thumb e o título, como eu já citei no vídeo, né? Mas não, eu estou dando pontos para o outro lado. Eu não disse nada, eu não disse que era mentira, nem inventando. Eu só estou vendo um óbvio diferente você e do Rami Cés. Eu não preciso que a abelha diga alguma coisa para eu ir lá no vídeo do cara e perceber que ele está metendo louco... Para ver que ele cometeu crime e vocês estão praticamente aplaudindo, porque já que trouxe para os seus canais... Realmente nesse ponto ele tem razão. Expor conversas privadas é sim um crime e o Guimê fez isso. Então ele tem que pagar aí perante a lei caso venha a ser processado. Mas o Herbert se refuta no mesmo vídeo. Ele diz ali que o Rami Cés e o Fei tomou um lado sim na história e que ele não. Ele não tomou um lado. E nessa mesma linha de raciocínio ele diz que não falou que o Guimê estava mentindo e etc. Mas na sequência ele diz que não precisa saber da parte da abelha para dizer que ele está metendo louco. Ele não disse com todas as letras que ele estava mentindo, mas ele afirmou que ele estava mentindo. E depois, posteriormente, no vídeo que veio a sair agora, nessa sexta-feira, ele diz com todas as letras que o Guimê está mentindo. E ainda o chama de caluniador. Porque a gente já viu que o Guimê é um mentiroso na sua narrativa. E talvez seja por isso que você não botou a parte onde ele fala que ele levou um tapa na cara de alguém em um lugar fechado. Porque quem vai acreditar na palavra de um mentiroso? E vai que a outra pessoa tem que comprovar que isso nunca aconteceu. Sendo assim, se você botasse essa parte no vídeo, você só iria se queimar mais ainda por dar pau com o mentiroso caluniador. Você está claramente tomando um lado nessa história. E sem ouvir o lado do abelha. Cadê a imparcialidade que você tanto cobrou do feio do Ramsés? Eu não estou vendo aqui. E o Hebert tem a cara de pau de falar que tem várias incoerências ali na fala do Guimê. Sendo que ele mesmo é muito incoerente, cara. Para não dizer outra coisa. O que me leva a crer que ele faz isso não para ser o canal que julga os canais juízes, entre aspas, do YouTube. Mas sim por hype, engajamento, views e grana. Faz exatamente o que ele critica. E ele mesmo afirma isso no caso do Anger Me Play. E o real motivo que eu estou fazendo nesse vídeo aqui é porque eu quero o View. Obviamente, né? Obviamente eu quero o View. Reclama dos outros canais fazerem títulos, thumps, apelativas e clickbait. Thumb do Ramsés, olha o título dele. Olha a sua thumb. Olha o seu título também. Mas o próprio faz o mesmo para ganhar views e crescer se utilizando de um assunto hypado no momento. Ou do alcance que o nome de outro canal tem aqui na plataforma. O que não é errado, na minha opinião. Tirando o clickbait, é claro. Não é errado se utilizar do hype. O algoritmo do YouTube funciona dessa forma. Você tem que falar de pessoas e assuntos relevantes. E procurados nas pesquisas para que os vídeos alcancem um número maior de pessoas. E o Hebert sabe disso. Sabe que esse é o caminho para crescer na plataforma. E ele quer isso assim como todo mundo quer. Então, não sei porque ele fala tanto que o Feio e o Ramsés só querem saber de ganhar views. Sendo que se ele mesmo não ligasse para views, não teria feito clickbait sobre o One Gameplay ou chamando de babaca no título. Mas quando você entra no vídeo, o contexto é que o One não divulgou uma pessoa que fez um donate menor do que o valor que ele cobrava para divulgar. E o problema mesmo estava no chat das lives do One. Mas como o Hebert mesmo disse, né? Eu vi esse vídeo aí, esse clipe do One Gameplay sendo babaca com o Nenete. E eu falei, hum, vai dar view. E é isso. Fiz um vídeo falando que ele foi babaca. Infelizmente eu sabia que ia dar mais view do que falar sobre a história dele e a ascensão dele. Eu não sei porque essa obsessão que o Hebert tem pela forma que os outros arrecadam views e inscritos. Sendo que ele utiliza dos mesmos métodos e até piores que as pessoas que ele critica. Não sei porque ele fala tanto, ai, um canal de 200k tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O James SES tem 140 mil inscritos e o Faye tem 200 mil inscritos. Ou seja, eles têm relevância e peso para tomar cuidado no que vão botar nos seus vídeos. Olha quantos inscritos você tem, olha a relevância que você tem. Tá entendendo? É como se realmente não fizesse por merecer. Eu fiz um vídeo mostrando meu rosto e pedindo desculpas e tendo responsabilidades. O que é uma vergonha para você nesse vídeo que tem 200 mil inscritos e não consegue fazer isso. Sério que teve vir um cara de 10 mil inscritos com passado duvidoso fazer você se desculpar? Parece que para o Hebert o número de inscritos tem que definir se a pessoa dona do canal tem razão ou não. Isso até me lembra um vídeo do canal Mário Vai com as Outras. E segundo o teorema de Pezanowski, número de inscritos igual a razão. Ou seja, o número de inscritos que você tem no YouTube equivale à razão do qual você tem sobre o comentário que você vai fazer. Ou seja, se eu tenho mais inscritos, eu tenho mais razão para falar do assunto, ok? Canais grandes não têm a obrigação de estar e não estão certos sempre. Número de inscritos não é métrica de certo ou errado. Canais grandes têm a obrigação de se aprofundar no tema que está abordando e trazer o máximo de informação real para o público. Mas isso é a obrigação de qualquer veículo de comunicação. Isso inclui você também, Hebert, que em muitos dos seus vídeos deixou faltar informações. E isso acontece. Eu estou começando na comunidade de opinião e já deixei passar várias informações por falta de atenção também. É normal, mas você já mentiu sobre outras pessoas. Agora sobre a mentira que eu contei sobre o não dava valor ao chat dele, eu vou deixar o clipe dele rolando aí. Se você não sabe o que eu estou falando, eu estou falando do vídeo que eu fiz da Nextposer e na Juliana Gabs arregando que eles foram xenofóbicos e que eles manipularam o caldo de escórdio e fojaram o print no WhatsApp. E também teve uma mentira que eu falei no vídeo que o Janelle tentou entrar em contato com eles durante a treta. E o próprio Janelle desmentiu isso. E só para deixar uma coisa aqui e esclarecer, não foi uma mentira intencional. Eu confundi os áudios, só que realmente eu menti e ponto final. Chega até a ser cômico ver você chamando o Guimê de mentiroso, sendo que você mesmo já fez isso e assumiu publicamente. Deve ser até por isso que você afirma com tanta certeza que o Guimê está mentindo. É tipo aquele ditado, né? Vai mentir para mentiroso? Mas enfim, responsabilidade nas palavras não servem apenas para canais grandes, mas para nós pequenos também. O número de inscritos pouco importa para o algoritmo, mas sim a relevância do assunto em questão. Tem vídeo seu que é um canal de 10k com muito mais visualizações que vídeos do canal do Feio e do Ramses, por exemplo, que são canais muito maiores. Aqui nesse vídeo que você fez do Digo, por exemplo, 128 mil pessoas viram você chamar o Digo de mau caráter e uma pá de outras coisas. Nesse, quase 70 mil pessoas viram você chamando a Ju de xenofóbica e tal. Cadê a sua responsabilidade nas palavras? Você pensou que isso poderia levar hate e transtornos para a vida deles? Não, né? Todos nós temos que tomar cuidado com o que falamos, mas nenhum de nós temos a obrigação de estar certo sempre, afinal somos canais de opinião e não canal de razão. Ah, mas eu mostrei o rosto, pedi desculpas e fui perdoado. Todos meus erros, eu botei meu rosto, a minha cara para assumir e fui perdoado de todos esses erros que você está falando, só mostra o quão a atitude sua é patética. Todos esses vídeos que você mostrar que eu errei no passado, eu fiz um vídeo mostrando meu rosto e pedindo desculpas e tendo responsabilidade. Até onde eu me lembre, eu mudei e ainda fiz mostrando meu rosto e pedindo desculpas. Do que adianta botar a cara, assumir os erros e no outro dia estar cometendo os mesmos erros outra vez? Você acha que botar a cara em um vídeo para falar dos outros te dá mais credibilidade do que um canal dark assim como esse aqui? Mas não dá, porque todo mundo está vendo o que você está fazendo, cara. E só de você se achar superior por isso, torna a sua atitude muito mais patética do que o feio esfregar a sua hipocrisia na sua cara. Não é porque você mostrou no seu rosto e assumiu os seus erros do passado que isso torna isento de ser criticado pelas patifarias que você está fazendo no presente. Criticar o feio e o Ramsés por ter dado voz ao Guimê eu acho válido. Criticar por eles terem deixado passar muitas incoerências nas falas do Guimê é válido. Eu mesmo deixei passar bastante coisa, agora criticá-los. Usando o argumento de que eles fizeram um vídeo de forma sensacionalista, tudo para arrecadar views, inscritos e dinheiro, é sacanagem, né? Logo você, Herbert St. Richard, bater tanto nessa tecla é cruel. Então pare de fazer críticas aos outros de coisas que você faz com força no seu canal. E só esses vídeos aqui que eu citei como exemplo provam isso. Você não está sendo o paladino zika, o único que tem coragem de apontar o dedo na cara dos canais grandes e tudo mais. Mas sim o hipócrita que fala bobagem dos outros e depois tem que fazer vídeo para se retratar. O tornando, na verdade, o chacota e totalmente sem credibilidade na comunidade de opinião. Vi vários comentários em seus vídeos que compactuam dessa mesma opinião que eu. Te dou um, dois, três, quatro, cinco, quantos comentários você quiser que afirmam isso. Você diz que o feio é um canal de opinião genérico, mas você também é. A diferença é que você usa a Facecam. Meu canal também é, assim como muitos outros por aí são. A grande maioria fala sobre os mesmos assuntos e tem praticamente as mesmas opiniões sobre. É um ou outro que tem uma opinião diferente e o próprio caso do abelho está aí para provar. E eu não digo isso de forma pejorativa, não. Pois eu mesmo acompanho vários canais de opinião e sempre um levanta uma questão a mais do que o outro. Te faz refletir por um lado o que o outro não fez. E eu gosto disso. Então todos nós somos genéricos. Nos dias de hoje é muito difícil surgir algo original. É muito difícil se ter uma ideia que já não tenha sido aplicada por alguém no mundo afora. Não só na internet, mas no cinema, na música, nos games. E isso é um fato. Com tudo isso que eu citei aqui, eu chego à conclusão que a sua caixinha de vidro, Ebert sem Richard, transparece que tudo o que você vê nos outros pode ser encontrado em si próprio. Tudo. E todas as críticas que você faz sobre os outros se encaixam 100% à sua pessoa. Espero que você mesmo, se ouvindo, possa fazer uma autocobrança com o mesmo vigor que você está cobrando os outros. Mas, enfim, eu já me prolonguei muito aqui e é isso que eu penso sobre esse assunto. Aqui é um canal de opinião e não dá razão, como eu já disse. Comente aí o que você tem a dizer sobre isso. Deixe seu like e se inscreva no canal se você achar que deve. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e falou! Tchau, tchau!